Fá apagar de pirata, tela bica, bica, bica Se cresce nas suas costas pra se dar bem na fita Encosto parasita, boco ou moco fresco Ninguém aguenta mais o cabelo de coco esquerdo Caiola, arapuca, não põe minha mão na cumbuca Trapela, ouve o José que é mão pra bolo, tapa na nuca Solta na banguela, o sangue suga, canta roleiro Piaf não perde o pico e a gangue te senta o dedo periquito Do governo também é papagaio Cê sabe o cu que tem, então pra que comer cascai Não vem mula mulata com esse papo Que sou teu ídolo, é na primeira brecha Que o papa casca o bico Amigo da onça, maritaca solta Corre em volta da cadeira e de garfo come sopa Qual será teu alibi pra tanta papagaiada? Puxar meu saco de novo, hein? Papagaio de pirata 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 Paiguel, guinel, cortei elucarte Sou pirata do cruzeirão, de garrocha é bacamarte Caça-nic, é o vídeo, o poker Baralho marcado, montanha que gavião é rei galim De grande é pato, povo da corte faz graça, alfaiate prepara meu look Papaga de pirata, tem uma página no Guinness Book Marujo dando as cartas, minha FAO é o meu Mike Tô atacando, travando inimigo que nessa batalha tirava o meu Vike Ele quer ser meu carona, quer a primeira fatia do bolo Quer ser meu guarda-costas, quer a chave do boca de lobo Quer cuidar da minha vida, quer ser meu amiguinho O meu primeiro tombo, papagaio sai de fininho Pisa minha mulher, tá de dói na minha herança Quer o trono de rei, papagaio, motanga, bamba Já não aguentava ele com esse papo de mulata Tentou me dar um tiro e a bala saiu e foi pela culata Papagaio de pirata 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 Solta os passarinhos que busco no tiro ao alvo Acerta, aperta e as pernas caem do alto Aquele que come pedra sabe o cu que tem Sino dos outros é refresco, no dele é Almaden Sem peso vai pra mostrar a percussão Ximba o casaco, o bumbum e o trombone da canção Isso é trap tio, nós também sabe fazer Bota grave, pros cara preta tremer Papagaio encosta querendo beijinho no ombro É só porrada e bomba pra louro, José de bando Rapa fora, dá no pé, vai ciscar em outro quintal Aonde tem CTS não é cheio de sal Lá vem o baba-ovo de tapinha nas costas Quando eu tava em alta era amigo pra toda hora Eu na mídia fudido e meio, censurado, processado E o papagaio de pirata ligeiro pulou do barco Papagaio de pirata 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 Papagaio de pirata